O que é isso? 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 Que todos elas sejam felizes e que o ano que vem e o outro ano que vem estejam aqui No nosso subódromo Para prestigiar o nosso carnaval Muito obrigado Nação Verde Rosa O trabalho está feito, só depende da gente Está bem? Beleza, Jorginho Alô, Nação Verde Rosa Olha É o seguinte, ó É um minuto, então Vamos lá Vamos no momento de ocupar Alô, Nação Verde Rosa Chegou a hora Chegou a hora Alô, Almeida de Carvalho Alô, harmonia Vamos nessa, culpado Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Um, dois, um, dois, três Quem sabe, pede, canta junto Vamos Vamos Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Vamos lá A Verde Rosa caiu Alô, em Jorginho Alô, em Jorginho Foi a voz do povo Canta junto Canta a Verde Rosa Canta a nação Verde Rosa Canta a nação Verde Rosa Você é minha razão De ver Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Chegou, Jorginho Chegou, Jorginho Vem sem mim, porque de nossa Guerreira O nome passa a levantar o ação Minha bandeira hoje é tirou Eu sou o rei de bola no meu carnaval O rei de roça, quererá Quando eu te passo a levantar o ação Minha bandeira hoje é que não mora Eu sou o rei de rola no meu carnaval Não perde a esperança E agradece mais um dia de logo dar Tá bem, meu Nas águas do Rio de Janeiro Em busca de um futuro promissor Deixei a onda me levar E no coração das mãos Eleguei a minha alma Prodegida pelo sonho e chá Valeu, meu presidente! Óbvio, me estiveram aqui Pra não desistir Valeu, tio! Foi o Flamengo do Rio de Janeiro Deixando os olhos esquecidas Atraído por idosos da região E no final A terra protegida hoje o tempo e o sol Prevorece a vida A bateria vai arrepiar E bota esse povo pra sua mãe Que não pode dar A terra protegida hoje o tempo e o pessoal Prevorece a vida A bateria vai arrepiar E bota esse povo pra sua mãe Colégia, é só que eu liga, é só que eu liga A rainha do Nomecão Eu vou me pegar, com toda a sua população Protege a sua gente, com o seu cura, esse coração Glória, você se atira, com seu Deus Eu vou te dar uma alegria A rainha do Nomecão Eu vou te dar uma alegria Eu vou te dar uma alegria Eu vou te dar uma alegria E agradeço mais um dia de vacuna A beleza 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 Por que se passar, olhar e se agirar Um sorriso de alegria, por que não há intenção A lei de nós, a lei de Deus, a lei de nós A lei de nós, a lei de Deus Por que se passar, a lei de Deus A lei de Deus, a lei de Deus A lei de Deus, a lei de Deus A lei de Deus, a lei de Deus A lei de Deus A lei de Deus, a lei de Deus Amém. 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 Amém.